Miley Cyrus, Mother Daughter, não é um vídeo sobre empoderamento feminino, é sobre tudo o que há de errado na indústria da música. Este vídeo analisa como Miley Cyrus, uma escrava beta kitten, tenta passar mensagens libertadoras por meio de um vídeo apelativo. Inúmeros clipes de músicas foram analisados neste site e todos continham um elemento específico, simbolismo. No entanto, este vídeo será um pouco diferente. Trata-se de uma mensagem social passada para milhões de jovens espalhados pelo mundo. Em uma reviravolta desconcertante, Miley Cyrus voltou para a grande mídia com o estilo escrava sexual, beta kitten. Para isso, o disfarce moderno foi usado, feminismo. Antes de analisar o vídeo, vamos olhar para o cenário em que Cyrus foi infiltrada. Tudo começou no VMA 2013. De fato, o desempenho de Miley Cyrus naquela premiação foi qualificado por muitos como um lixo e vergonhoso. Foi realmente uma visão estranha de se ver. Era como se ela estivesse fazendo isso de propósito, para envergonhar-se. Bem, aqui está um momento de clareza. Realmente, sua apresentação foi feita de propósito e ainda mais, foi tudo encenado. As pessoas que comentam sobre Miley Cyrus parecem esquecer um enorme detalhe. Há uma enorme máquina de marketing por trás de Miley Cyrus e sempre existiu. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando Robin Tick entrou para cantar Blue Red Lines. Como o próprio nome, um tanto estipula, essa música borra a linha entre ser um sedutor e alguém assustador. Seu vídeo tem uma estranha vibe, manipulador escravo, onde Robin, Farrell e T.I. estão todos bem vestidos, enquanto as mulheres que dançam em torno deles estão completamente nuas. E eles cantam para elas versos como Você é um animal. Enquanto Miley estava ficando louca no palco, as câmeras mostrando o público revelavam que as pessoas não estavam achando divertido. As expressões faciais variavam de choque, desespero a O que diabos? Pôde-se quase sentir o ódio que emanava daquele lugar e de toda a nação, enquanto ela estava no palco. E isso é o que eles, os manipuladores de Miley, estavam querendo. Miley foi preparada e configurada para levar essa onda. Miley foi até ridicularizada durante a introdução de seu próprio desempenho. A premiação da MTV precisava de sua marca registrada de causar um momento de choque e a indústria precisava de seu bode expiatório para manter o seu sistema oculto MK Ultra doentio. Embora a controvérsia em torno de Miley ajudou a vender mais discos por um tempo, a humilhação pública em curso que foi forçada sobre ela por seus manipuladores causou um colapso no futuro. Veremos isso mais tarde nesse vídeo. Em um artigo publicado em 2011, o pai de Miley, Billy Ray Cyrus, afirmou que seus manipuladores, essa é a palavra que ele usou, tiraram-no do círculo e disseram-lhe para tomar conta de sua própria vida. A semelhança de outros escravos da indústria. Miley não tem contato com sua família. Na entrevista, Billy Ray acrescentou que Satanás estava atacando a sua família, que ele estava com medo de vê-la ir pelo mesmo caminho trágico de Anne Nicole Smith, uma escrava beta-kitten, e Michael Jackson morto pela indústria. No mesmo ano de 2013, a cantora Sinad O'Connor, que ficou famosa nos anos 90 com o hit Nothing Compared to You, decidiu se manifestar sobre as polêmicas de Miley Cyrus. A carta postada no site de Sinad a adverte do que realmente está acontecendo. Aqueles que a controlam estão a prostituindo e acabarão descartando a cantora Tim. Ela diz, Em 2014, Miley Cyrus lançou um novo vídeo, que continha várias cabeças sem corpo, máscaras de gatinho, máscaras que carregavam as orelhas de Mickey Mouse, ela segurada pelo pescoço por pessoas invisíveis, ela cortada e agindo com surpresa ao não ser capaz de ver nada. No mesmo ano de 2014, Miley Cyrus, Flaming Lips e Moby lançaram um novo vídeo bizarro, que continha um manipulador MK usando elementos de magia negra. Cyrus drogada com pílulas, uma maluca entrando no quarto de Cyrus para roubar seu cérebro e uma boca convertida em um olho. No VMA 2015, Miley Cyrus é vista literalmente montada no gatinho com um par de cerejas sobre sua cabeça. Seu pai, Billy Ray Cyrus, vendo tudo isso. Miley saindo vestida assim, ela postando uma foto no Instagram sobre sua participação lá. Cyrus com um olho estrategicamente escondido, ela descrevendo o sexo perturbador com um monte de gente. Miley quase nua. Cyrus nua atrás de uma cortina, dois olhos sobre seus peitos. O desempenho dela no VMA 2013 mostrado no telão e nas transições, Miley se apresentando cercada de inúmeros olhos que tudo vê, iluminati em torno dela e ela ejaculando sobre o público. No mesmo ano de 2015, Miley Cyrus lança o vídeo para a música BB Talk, que continha ela vestida de forma provocativa, associando a inocência dos bebês com a sexualidade, transformando uma mamadeira gigante em um objeto fálico, fazendo gesto sexual, fumando drogas, transformando o bebê que engatinha em uma experiência perversa estranha, que eles aparentemente querem que a gente testemunhe. Esse ano, no episódio de Black Mirror, Raquel, Jack e Ashley Too, Miley Cyrus faz o papel de uma estrela pop controlada pela mente com uma persona falsa, que é rigidamente controlada e medicada por manipuladores implacáveis. Como facilmente conclui-se, nada disso é ficção científica. Veja meu artigo sobre isso clicando no link na descrição deste vídeo. Sabendo de todas essas informações, ficaria surpreso se o mais recente vídeo de Miley Cyrus propagasse mais agenda elitista? Não podemos negar que nos últimos anos há um movimento forçado que praticamente todos os artistas aderiram, o feminismo. Este vídeo não tem como objetivo dizer se o feminismo é isso ou aquilo. A questão é que se os escravos da indústria propagam alguma ideia, é porque seus manipuladores permitiram fazê-lo. Quase um mês antes do clube Mother's Daughter, Cyrus postou esta foto em seu Instagram. Nas últimas semanas, assistimos a uma campanha bizarra e sem precedentes de amor por abortos. Há uma diferença entre apoiar o aborto legal como uma triste e infeliz opção de último recurso e pintar o assassinato de bebês como um ato glorioso de afirmação da vida de empoderamento feminino. Esta imagem específica diz Aborto é saúde. Não, não é. Não é bom para a saúde de ninguém. O fato de que essa coisa é promovida por Miley Cyrus, uma figura proa para a programação Beta Kitten, também está contando. Com participação de sua mãe, Tish Cyrus, e várias mulheres, a mídia focou em dizer que a cantora está compartilhando mensagens fortes sobre o feminismo e minorias. No entanto, estamos lidando com Miley Cyrus. O vídeo apresenta várias mulheres de formas diferentes, incluindo essa. Eles estão basicamente romantizando a obesidade mórbida, uma condição física que pode levar uma pessoa à morte por inúmeros fatores. E bela mensagem, Cyrus. Referência à Virgem Maria, uma mulher que optou por ter Jesus do que abortá-lo. Em meio a tudo isso, várias frases feministas, clichês aparecem na tela. Miley Cyrus está deixando os machistas magoados. Sim, uma cantora que se arrasta na câmera para você, enquanto dá umas mexidas em sua vulva. está dizendo que seu corpo não é um objeto. Música 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 As palavras Eu estou livre estão pintadas no corpo de uma mulher que está num lugar sombrio e assustador. Música A frase Meu corpo, minhas regras é normalmente usada para justificar o ato do aborto. Mesmo o que está dentro da mãe é o corpo da criança, não o corpo dela. Música 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 Amém. 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 Embora a mídia foque em muitas das estranhezas e bizarrices por trás dos atos de Cyrus citados neste vídeo, eles simplesmente desconsideram grande parte de tudo isso. A maioria das manchetes sobre sua transformação é sobre o uso excessivo de drogas ou marketing. No entanto, está claro que seus atos são tudo sobre a escravidão na indústria. De forma doentia, a elite moldou Cyrus de forma que seus jovens fãs presenciassem constantemente a sua sexualização, conseguindo deixar estes fãs curiosos para mais. A carreira dessa cantora altamente beta-kitten dura até hoje. Todo o seu trabalho é dedicado para manchar a moral humana, física e espiritual com um bônus feminista. Em suma, a obsessão de mostrar a língua, se abrir em frente a milhões de telespectadores homens e estimular distorções sexuais são vistas como empoderamento feminino. Nada disso é sobre feminismo. É sobre a elite consumir e entorpecer os jovens com suas porcarias visuais. Acha que é hermandade. A kicking durante a GBP.